Música Bem vindos a mais um Modo Negócios. Hoje eu vou receber, a honra de receber Donata Meirelles, que lança moda desde que era top compradora da Daslu. Oi, Don. Ai, bom, pra mim é um prazer, eu tô um pouquinho tensa, mas é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu que assisto sempre o programa. Obrigada. É uma honra. Donata é uma luz onde ela passa e agora ela trabalha na Vogue, e não só na revista, mas também estreando um programa de televisão na TV Vogue, o Quero Mais, não é isso? É, o Quero Já. Quero Já. A gente sempre quer mais Donata, em qualquer lugar, na TV. Quer Já e Mais. Quero Mais. Bom, Quero Mais começou como uma página, a sua seleção. Conta pra gente. É o seguinte, bom, a Vogue tá sempre inovando, então ela saiu da revista e foi pra um programa de televisão. Na internet? Na internet. Então tem no site da Vogue, tem no YouTube, e agora a minha página, que chama Quero Já, que é uma página sobre consumo, desejo, ela ganhou vida. Então agora, ao invés de ter minha bonequinha ali parada, sou eu falando, mostrando, mostrando pro Brasil inteiro o que eu mais acredito, dou um pouco de dica de moda, mas é, na verdade, é uma experiência de consumo. Uma experiência de consumo. Mas você vai em algum espaço, uma loja, um showroom, né, e... É, eu visito as grandes lojas, as marcas que eu mais gosto, e o que eu mais acredito, e lá eu faço edição de dois looks, que eu mais acredito naquela loja. Sei. Odô, e o que o estilista precisa ter pra chamar a sua atenção? A personalidade e deixar a mulher bonita. É, né? Pra mim, um ponto, pra mim, estilista, tem que deixar a mulher bonita. Essa coisa de mulher contemporânea, comigo eu não quero já, não tem. Quero mais sexy. Quero mais. Sexy que tá usando? Como é o sexy que tá usando? Ah, eu acho que é o sexy sem ser vulgar, nunca sai de moda, né? Acho que é aquela coisa, você tá com decote em cima, tá com uma saia mais comprida, vice-versa, acho que você tem que saber o seu limite. E hoje a gente tava falando ali na maquiagem, quais são, assim, os códigos do sexo que você tá mais usando? Assim, o ombro a ombro é um deles, né? Eu acho que o... O que você gosta do ombro a ombro? Eu acho super sensual. Eu acho que ter um ombro a ombro que vem com uma grande tendência agora no verão brasileiro, e também no inverno internacional, que é essa coisa, ou ela pode ser mais estruturada, como essa jaqueta que eu tô usando, ou mesmo uma coisa mais verão, que são as batinhas, ombro a ombro, que faz uma linha mais espanhola, diríamos. Odô, quantos anos de moda você tem? Ah, eu vou morrer agora, não, daqui a pouco. Bom, eu tenho 28 anos de moda. 28 anos de moda. 28. 5 na Vogue já? É 5 na Vogue, e tive 23 anos na Das Luh. Na Das Luh. Na Das Luh, como é que foi, assim, como é que foi a sua trajetória lá? Você era muito querida, né? Você já lançava moda lá, né? É, em todo lugar eu calço. Calço um pouco. Um pouquinho. Não, eu comecei como eu era cliente, e um dia comprando, a Helena Tranquese me chamou e falou, você gostaria de ser vendedora? Naquela época, todas as vendedoras, elas eram clientes. Era meio período, era uma coisa bem fácil, e daí comecei vendedora, quando o Collor abriu a importação, ela me convidou. Aí, nos anos 80. É, para fazer a escolha das marcas internacionais dos anos 90, que viriam para o Brasil. Era uma época que você cuidava mais do internacional mesmo. É, durante todos esses anos de Das Luh, o meu maior cuidado era com as marcas internacionais. Eu cheguei a tomar conta e escolher, porque o que eu entendia era de moda. O que a brasileira, o que ela vai querer usar na próxima estação? E como você compra com muita antecedência, então você tinha que apostar, acreditar na cliente, acreditar no mercado. Eu estudava muito, ficava muito dentro da loja para conhecer as clientes e saber o que elas iam querer usar na próxima estação. E eu cheguei a ser responsável por quase 100 marcas. É. E hoje você continua pensando na mulher brasileira, né? Continua auxiliando ela a se vestir de uma outra maneira, né? Como é que é diferente a Vogue da Das Luh? Que momento que a gente está assim? A diferença é que quando eu chegava num showroom, eu escolhia aquilo que a Das Luh ia comprar, porque não era eu que comprava, e eu fazia grades. Ah, eu quero 12 desse, dividia em 38, 40. Hoje eu entro num showroom e eu pego aquela peça que eu acredito que vai ser tendência e que a mulher brasileira vai querer comprar e escolho para estar dentro do Shops na revista, porque eu assino a parte do Shops. Na Vogue hoje eu assino o Shops, o Quero Já e o Last Look. São todas seleções de produtos. Tudo produto, tudo consumo, que tem aqui no Brasil e que você pode comprar agora. Eu fico imaginando de coisa que você recebe por dia. Eu? É. Porque eu recebo de meio, é uma loucura. É, né? É incrível, mas... E sua sala também é meio barrotada, de pacotes. Não, eu sou um pouco... Eu acumulo um pouco de coisas, entendeu? Odor, o que a mulher vai querer usar, você acha, assim, nessa próxima estação? O que vocês estão fazendo lá na redação da Vogue? Quais são as tendências que você está postando para o próximo verão? Ah, eu acho que tem muito anos 80, tanto na roupa quanto na maquiagem. Acho que... Mas ombreira não. Hã? Ombreira não. A ombreira está voltando, né? A gente já tem visto um pouco por aí, até viu, eu assisti agora na alta costura do Giorgio Armani, tinha aquela ombreira, anos 80, e eu acho que a alta costura é sempre um primeiro passo para o que o estilista vai fazer na próxima coleção, que é agora em outubro, falando da moda internacional. E na moda nacional, o que eu acho que vai ter muito, é muito branco, muito algodão, caques também, acho que as cores calmas, muito tom pastel, e é um pastel assim, com um pouco, com cor de bala, um pastel mais chiclete, não é aquele pastelzinho, não. Ele tem um tonzinho a mais de cor nele. Isso aí, um pouquinho 80. É um pouco, então não deixa de ser um pouquinho 80. Ótimo. E eu queria pedir para você falar para a gente de algumas marcas, que você conhece muitas marcas em primeira mão, né? Testa muitos produtos, assim. Inclusive, essa jaqueta, você só apaixonada, conta para a gente, da Faith Connection, que é essa marca. A Faith Connection... É uma jaqueta... É uma jaqueta motoqueira, jeans. E o legal dela é que tem essa parte do ombro a ombro, e daí também você tem smoking, ombro a ombro, e camisetas. E é uma linha bem jovem, e tem uma parte que eu adoro, que é a militar, que é toda grafitada. Então, é aquela coisa que você tem uma peça exclusiva, que foi feita para você. Essa parte eu acho bem legal, é uma marca francesa, e não tem só um estilista, é um grupo de criação. E eu acho que demorou um pouquinho para pegar, mas agora eu acho que está no melhor momento. E onde as pessoas compram? Elas compram, geralmente, tem no Luísa Via Roma... Luísa Via Roma, e aqui na Magrela? E aqui tem na Maison Ana Paula, na Maison Ana Paula, em Brasília. Também tem. Faith Connection. Faith Connection. Dica de nota, Meirelles. É. Mais uma dica. Ah, eu gosto demais da Bárbara Caçassola, que é uma brasileira que mora em Londres, e que faz um trabalho muito bonito no último coleção. Ela fez uns vestidos de fitas. Eu adoro o brasileiro que vai, vai para fora, e aposta, e dá a cara para bater, e investe, e está lá lutando. Eu adoro, ela é linda, as roupas delas são lindas, eu sou super fã do trabalho dela também. Muito bom. Bom, gente, passar aqui um pedacinho da TV da Donata. Donata está aí de 15 em 15 dias, na TV Vogue, mensalmente, na revista Vogue, e diariamente no Instagram, arroba Donata Meirelles. É. Quero já aqui, né? Sua sala vai ficar incrível, é você? Eu acho que eu vou pegar a sua sala. Vai ficar linda. Eu adoro misturar estampa, textura, mas você tem que ter alguma harmonia. Isso é a tua cara. É muito a minha cara. Sabe que todo desfile tem um look inspirado em você. Vamos experimentar? Vamos. Você quer ver tudo? Não, ele quer ver tudo, mas ele não vai entrar com a gente. Agora, ó, tchau. Essa é uma marca que a gente podia falar, que é a marca da Roberta e da Flávia Luffe. Vamos dar o close. Quanto delas, Donata? Elas fazem joias personalizadas e muito divertidas. Elas são super divertidas. Já na época da Daslu, elas reinventaram o patuá, aquela coisa da Bahia que ninguém usava, que era cheio de figas, não sei o quê, para dar sorte. O patuá chique. Aquele patuá chique. E daí virou uma febre. E também tem essas pulseirinhas, que eu sou super supersticiosa, né? Por isso. Na toa... Você é religiosa também. Eu sou religiosa e supersticiosa. Na toa que eu sou casada com um baiano. Então, também tem essas pulseirinhas de olho grego, que são da Roberta e da Flávia Luffe. Eu adoro as coisas delas. E o arroba. E agora você pode também encomendar o seu arroba, o nome do seu marido, se você tiver o momento Lu, Mike, Batista, né? Que saiu da escola de samba com um... Mas sempre com a Robinha na frente, aproveitar e ganhar seguidores. Não, mas eu acho... Ah, eu acho que tudo assim que tem a nossa cara, uma peça única, eu acho bem legal para te tirar dessa coisa do dia a dia, dessa coisa monótona, que às vezes fica todo mundo meio igual. É isso mesmo. Bom, sempre uma inspiração. Muito, muito obrigada. Ah, imagina. Mas é a sua volta sempre. Ah, já acabou? Acabou. Ah, vá. Você achou que você nem ia conseguir? Teve 10 minutos. Bom, gente, TV Vogue, baixe um aplicativo e arroba Moda Negócios para notícias do mundo da moda e dos negócios diariamente. É um prazer. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer do nosso. E aí